Ah, teve manifestações, tudo quanto é lugar? Muito bom, o gigante acordou, ó que bacana! Muito bom! Muito bem ver as pessoas se manifestando. Tava todo dia, né? Virou todo dia. Segunda manifestação, terça, quarto, fone é de quinta, não é de quarta, mas é bem-fequentada, tá mais bonita. Aí tá lá o povo se manifestando. Pela moralização, abaixa a safadeza, quantas você pegou? Dez, isso aí, essa é a manifestação. Você ligava a televisão, né, aquelas imagens, manifestação lotada, São Paulo, Parque Curitiba, Rio, Belo Horizonte, chegou em Salvador, virou festa. Você vê aquela avenida tomada, 100 mil pessoas, em Salvador já tem trielétrico, pipoca, badalha. Não é nem que eu não ache que o baiano é sério, eu acho que o baiano é um povo sério, eu acho que eles foram pra rua, lá, é... Mais educação, abaixa a corrupção, abaixa a safadeza, abaixo, 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 abaixo. Ô, 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 abaixa até o chão. Não é que eles não são sérios, é que é o baiano, né, de repente tava lá, aquela galera, multidão, 100 mil pessoas, um baiano olha pro outro e fala assim, oxe, que mês que tá, julho? Já vamos mandar até o carnaval, tá pertinho. Aí a gente conseguiu o quê? Manifestou todo mundo, aí conseguiu o quê? Plebiscito, que não vai dar em nada. Plebiscito, mas é mais difícil responder plebiscito que a prova do Enem. Plebiscito. Político continua andando de jatinho, avião, como se fosse bicicleta. O que mais? Ayke Batista perdeu tudo, conseguimos isso? Ayke perdeu, menina, disse que Ayke perdeu tudo, não sobrou nada, só 3 bilhões. E agora, o que mais tem? Salvador, cadê? Ah, o pessoal da manifestação, um legítimo baiano, olha, dá pra ver. Já perguntei há 5 minutos de outra sessão, ele tá lá, 10 minutos, você não pode tentar? Não, 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 não.